O presidente e os colegas parlamentares desta comissão que está analisando essa PEC, Projeto de Emenda Constitucional nº 32, que representa a destruição do serviço público. E eu quero aqui também saudar os servidores públicos que vêm resistindo e dialogando com o conjunto da sociedade, demonstrando o quanto esta emenda constitucional, se esse projeto passar adiante, como que vai significar para o conjunto da população, para a maioria do povo brasileiro, que depende dos equipamentos e dos serviços públicos. Estão dando o nome de reforma administrativa, da mesma forma como deu na reforma trabalhista, quando da aprovação da carteira verde e amarela, onde se prometia que ia gerar mais desemprego. Estão dando também o apelido de reforma, da mesma forma como se fez quando da aprovação total da reforma da Previdência, com a promessa que geraria mais emprego. E de lá para cá é só mais desemprego, mais sofrimento, mais fome. É bom lembrar aqui que logo após o golpe, já em 2016, o primeiro projeto discutido nessa casa e aprovado como emenda constitucional, a emenda 95, que restringiu os investimentos nas áreas importantes para a maioria do povo brasileiro, também com a promessa de gerar emprego. E aquela emenda na Constituição proporcionou uma diminuição drástica dos serviços públicos. agora querem consolidar na Constituição o desmonte total. Eu pergunto aos colegas parlamentares desta comissão, mas também para aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara, que é bem essa trajetória. não faz mais processos de seleção de concurso público há muito tempo, nas diversas áreas. Você vai diminuindo a capacidade do Estado, do poder público em oferecer um serviço de qualidade. Aí quando a pessoa chega numa unidade básica de saúde ou numa escola e vê o atendimento ruim prestado para a população, aí depois vem aqueles que buzinam no ouvido e dizem está vendo como não funciona o serviço público? E aí vem com a cantilena de que é necessário a privatização. No fundo, o que essa PEC quer fazer é se apropriar dos recursos, dos impostos para o setor privado, privatizando aquilo que é essencial para o atendimento da maioria da população. E aqui eu cito o exemplo. O governo Bolsonaro vem destruindo as instituições do Sistema Nacional de Meio Ambiente. destruiu o ICMBio, o IBAMA, o INCRA, a FUNAI, paralisou todas as atividades, fins, que essas instituições prestam para determinados segmentos da população brasileira que dependem do poder público, que dependem do serviço público, que dependem dos servidores públicos. E aí a gente tem como consequência o aumento da violência no campo, nós temos como consequência o aumento de desmatamento, o aumento de queimadas. O próprio presidente desautoriza os servidores públicos quando estão no seu exercício de atividade, cumprindo o seu dever constitucional, levando esses servidores, inclusive, a correrem risco de vida. E o que é que esta PEC vai fazer? Ela vai institucionalizar esse desmonte do serviço público. Todos que estão acompanhando percebeu claramente a importância do Sistema Único de Saúde no enfrentamento agora dessa pandemia. Aqui nesta casa mesmo, antes da pandemia, era forte o debate daqueles que querem acabar com o serviço público, que querem privatizar tudo, dizendo que precisava privatizar de vez o sistema de saúde. diminuiu, porque viram que quem segurou as pontas nesse momento, nesse enfrentamento, foi o Sistema Público de Saúde. E essa emenda na Constituição que se propõe aqui, quer justamente acabar com aquilo que é fundamental para os mais pobres, para a maioria do povo brasileiro. Com ela, vai criar as condições para perseguir os funcionários públicos. Com essa PEC, vai aumentar o clientelismo, vai colocar os servidores públicos à mercê da vontade do gestor de plantão, seja do presidente, do governador ou do prefeito. É importante que as pessoas saibam, nós estamos falando daquelas pessoas que recebem a população em todos os serviços básicos. Porque esta PEC não vem para enfrentar os privilégios, não vem para enfrentar aqueles que usufruem para interesses particulares dos serviços públicos. Ela vem para destruir justamente aquilo que é essencial para a maioria da população brasileira. Por isso, nós temos que arquivar esta PEC. Ela não ajuda a construir o país. Ela não ajuda a enfrentar os desafios que nós temos neste momento para enfrentar a crise política, social e econômica implementada a partir do golpe de 2016 e intensificada com esse governo da morte. Não a esta PEC 32. Vamos arquivar ela, que é o melhor caminho. Obrigado.